Minhas caras e minhas caras, Donald Trump decidiu detonar uma bomba atômica na democracia americana. Oh, Reinaldo Azevedo, agora que você não gosta do Trump, acha que ele é um fascistão, você fica usando essas imagens fortes. Não, eu tô recorrendo a uma metáfora dele. Eu vou explicar aqui. Mas antes, eu preciso fazer algumas considerações. Muitos dos que me veem e me ouvem agora, também leram, ouviram as seguintes expressões sobre a eleição nos Estados Unidos. Então, no que diz respeito a Trump, vitória histórica, arrasadora, triunfal sobre os democratas, derrota cachapante, humilhante, devastadora. Eu posso apostar que muitos de vocês não têm ideia da diferença de votos entre Kamala e Trump. Atenção, ela obteve 48,1% dos votos até agora, a contagem ainda tá no finzinho, né? Não termina nunca aquele troço. 72 milhões, 350 mil, 340 votos. Ele, 50,2%. 75 milhões, 492 mil, 424. A diferença entre eles é de pouco mais de 3 milhões de votos, 2,1%. País dividido, rachado. Quando Lula ganhou aqui, em 2022, a diferença de 1,8 ponto percentual, portanto, quase igual a essa diferença entre os dois lá, os colunistas conservadores, dizendo, olha, o Lula precisa tomar cuidado, porque ele não obteve carta branca do eleitorado para fazer que bem entende. Bom, primeiro que na democracia ninguém obteve carta branca. Na democracia, todo mundo governa com uma carta, a Constituição. Então, não tem carta branca. Agora, de qualquer modo, é preciso considerar que também os Estados Unidos, metade, praticamente, disse, não, nós não queremos esse senhor. Agora, o sistema do distritão lá, permite, quem ganha no local, leva todos os delegados. Quem ganha, indica o delegado do distrito. E aí, a vitória parece um caixapante. Não, sim, ganhou Câmara, ganhou Senado, ganhou nos Estados pêndulo. Mas olha que diferença de voto. A democracia é um indivíduo, um voto. Agora, ele está montando o governo como se tivesse 100% dos Estados Unidos. São nomes ultra-reacionários, dispostos a levar os Estados Unidos, definitivamente, na cabeça deles, para a extrema-direita. E aí, vamos ver o que vai acontecer. São nomes, realmente, muito preocupantes em várias áreas. Mas, o que realmente choca, foi o anúncio feito ontem, de que o seu Elon Musk, o cara mais saudado no discurso de vitória dele, vai chefiar um tal de Departamento de Eficiência Governamental. Que, por enquanto, tudo indica que vai ser uma espécie de ente privado, fora do governo, para governar o governo. Em companhia de um outro empresário, Vivek Ramasvami. O próprio Trump disse o que ele quer com isso. Juntos, esses dois americanos extraordinários abrirão caminho para que minha administração desmonte a burocracia governamental, elimine regulamentações excessivas, corte gastos desnecessários e reestruture agências federais. Mas, acontece que o multibilionário Trump recebe farto financiamento do Estado americano, gerenciado, esse financiamento, pelas agências federais. E ele vai controlar as agências que deveriam controlá-lo? Mas, isso é uma aberração. Ah, e ele chamou, é o novo Projeto Manhattan. Projeto Manhattan é o projeto que resultou secreto na bomba atômica. E, com isso, parece indicar que há aspectos desse troço que ninguém vai conhecer, já que o Projeto Manhattan era secreto. É a privatização do Estado americano, por um multibilionário. É uma bomba atômica na democracia americana, como o próprio Trump disse. É isso aí.